Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal! Hoje eu vou te explicar a melhor forma para você estudar e aprender acordeon de verdade. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, por favor, se inscreva, clique no sininho para poder receber as notificações de quando tiver vídeos novos, que vai chegar por e-mail. Deixe aqui o seu like e seu comentário também no fim do vídeo, dizendo o que você achou desse vídeo e alguma sugestão de dicas também que você queira ouvir a respeito dos estudos de acordeon. Então, vamos para a dica. Muita gente trabalha toda a semana e chega no fim de semana e quer estudar. Aí, como adora acordeon, vai fazer o que? Estuda o dia inteiro. Sábado inteiro, ou domingo inteiro, ou sábado e domingo, enfim. E treina pra caramba, faz muito, estuda, 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 né? Faz. Só que passa dois meses, não evoluiu. Aí passa mais um tempo, não evoluiu. Seis meses, puxa vida, o que está acontecendo? O pessoal acha que não tem um dom. Não é isso. São duas coisas. Primeira, você não está estudando a forma adequada, que eu vou explicar já. E a segunda, talvez não esteja seguindo um método progressivo. Então, você está estudando coisas picadas. Por exemplo, você abre um vídeo no YouTube, estuda, 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 estuda. Aí você pega o outro, estuda, estuda, estuda. O outro, estuda, estuda. E fica uma confusão. Você não tem uma progressão. Porque você, para estudar acordeon, precisa desenvolver habilidades, que eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Então, qual é a melhor forma para você conseguir estudar e aprender acordeon? Isso eu digo porque eu testei comigo, com alunos presenciais e com alunos virtuais. E são conceitos baseados em estudos sobre cognição musical. Então, vou explicar. Se você estudar todo dia, um pouco, você vai render muito mais. Agora, mas eu não tenho todo dia para estudar. Tem gente que fala, você precisa estudar muito tempo, todo dia. Não, não é muito tempo. Porque a aprendizagem não acontece no mesmo dia. Ela acontece de um dia para o outro. Por exemplo, o que eu recomendo para todos os meus alunos há muitos anos, eu vejo resultados magníficos em todos eles. Estudar 15 minutos por dia. Você pode estudar mais? Pode. Pode estudar menos? Pode também. Não tem nenhum problema. Isso é uma média. O mais importante é todo dia você pegar o acordeon e fazer algo. Quer estudar 30 minutos? Pode estudar, não tem nenhum problema. Uma hora? Pode também. Mas aí vai ter uma outra questão que eu vou te dizer já já. Se você está seguindo um método progressivo, faz aula com o professor, porque ele vai te dar sempre material novo e adequado para você estudar naquela semana e se desenvolver no acordeon de uma maneira saudável, né? Em direção a algo que ele planeja te levar, a te conduzir. Você vai estar fazendo muito bem se estudar todos os dias. Então, se você estuda 15 minutos hoje, será que você... Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Arranja 15 minutos. Será que você tem esse sonho de tocar acordeon? Pensa assim, ah, eu vou tocar todo dia às 7 horas da noite, 7 a 7h15, 7 a 7h20. Põe no relógio, bateu o horário, você fecha a sanfona. Não precisa fazer mais. Então, você vai começar o seu momento de estudo, os seus 15 minutos. Eu vou falar 15 minutos, mas pode ser qualquer outro horário. Você vai começar os seus 15 minutos e terminar ele e você não vai melhorar nada. Você vai falar, ué, mas para que eu vou estudar se eu não vou melhorar? Então, você não melhora no mesmo dia. No dia seguinte, você vai tocar o mesmo exercício. Não é nada novo. Ah, eu estudei uma coisa hoje, mas vou estudar outra, outra. Não. É a mesma coisa pelo menos uma semana. Para quê? Aí você, estudou no segundo dia, você começou e terminou, também não mudou nada. Igual no primeiro dia. No terceiro, você começou e terminou, também não mudou nada. E aí é onde geralmente as pessoas pensam, eu não tenho dom para aprender. E aí quando chega no quarto dia, você vai começar já melhor do que no dia anterior. Mais ou menos no quarto dia que isso acontece. E você vai terminar igual você começou. Não vai mudar nada também, mas você vai começar melhor. Entende? A ideia é essa. É o começo que já vai estar melhor. Então, a prática diária é que vai fazer você aprender. Você vai aprender dormindo. E aí você vai achar que você tem um dom. Porque, poxa vida, como é que eu aprendi se eu não fiquei treinando de ontem para hoje, né? É por isso, né? Você vai fazendo e dorme. Fazendo e dorme. Seus neurônios, a cognição vai acontecendo durante o sono. E como é algo que você está se esforçando para fazer, o seu cérebro, a cranação motora, vai se ajustando e tentando te dar aquilo que você está exigindo do seu corpo. Então, quarto dia. Aí quinto dia, você vai começar melhor do que antes. E assim por diante. No sexto. Aí chegou lá no sétimo. Aquilo que você começou antes, já, ó, tá moleza. Tá fácil. E assim você vai mudar de aula para poder pegar um novo desafio. E assim fazer do mesmo jeito. Né? Primeira aula, segunda aula, terceira aula, quarta aula, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, toda semana. Aí muda de aula. Essa é a dica de hoje. Então, se você encontrar na sua agenda um espaço para estudar todo dia, 15 minutos, já vai ser ótimo. Segunda, sexta, legal. Deixa no domingo, vai descansar, vai, né? Pescar, passar com a família, fazer outra coisa, né? Pode também, né? Se quer tocar, toca também, né? Fica livre. Mas a ideia é essa. Todo dia, de 5 a 7 dias por semana, você pode pensar assim, estudar 15 minutos, um pouco mais, se você preferir, o mesmo material durante esse tempo, antes de mudar para o próximo. Então, você vai ver assim, muito mais resultado. Experimente fazer isso durante um mês e depois você escreva aqui no vídeo o que aconteceu com você, tá? Essa é a dica. Não vou falar mais nenhuma outra coisa. Vou ficar focado nela porque ela é para você. E experimente, se arrisque e daqui a um mês me diga aqui se isso ajudou ou não. Fala, ah, não ajudou. Mas siga a dica, tá bom? Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.